Bora lá, One Night at Flampids, só que se eu tomar susto, se eu gritar o vídeo acaba, é, bora lá, ah tá, já joguei esse jogo, então bora lá, né, é, eu vou ficar ligando as coisas aqui só pra, né, só pra garantir que não tem ninguém na minha porta, muta, muta, eu não consigo muta, peraí, eu não consigo muta, aí, botei, o Flampids ali, o carinha que fica ali no jornal do Cagano tá ali, o Flampids saiu, o Flampids saiu, eu não tô achando a letra na minha porta, o Flampids tá, eu vou abrir a porta, ae, Flampids saiu, mano, eu juro, olha o, uma pixel artista do Flampids, o Flampids tá ali, paradaço, ele tá ali ainda, só tem que tomar cuidado com o Flampids, eu acho, porque, né, o que eu tô que fazer agora, mano, velho, cadê o Flampids, cadê o Flampids, cadê o Flampids, cadê o Flampids, ele tá ali na porta, ae, eu sei que eu quero abrir, eu sei que eu quero abrir, eu sei que eu quero abrir, isso não que eu tô como grito, ai, ele ainda tá ali na porta, eu não consigo fechar, isso não que eu tô como grito, tá, isso é, tipo, isso acaba seu, 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 seu gritar de medo, mano, vamos, você tá na minha porta, Oh, no!